A VOLTA AO MUNDO Conhecer a velha Europa foi tudo que eu sempre quis Eu vou até Las Vegas, São Francisco e Nova Iorque Vou da América do Sul até América do Norte Vou dar a volta ao mundo Vou por terra, ar ou mar Não importa onde vou Porque eu quero é viajar Vou dar a volta ao mundo Vou por terra, ar ou mar Não importa onde vou Porque eu quero é viajar E também quero ir à Ásia Aprender artes mariais Seja de Tóquio ou de Pequim Parecem-me todos iguais Ouvi falar da Oceania E nos canguros que lá tem Vou apanhar ondas na Austrália E ao deserto vou também Vou dar a volta ao mundo Vou por terra, ar ou mar Não importa onde vou Porque eu quero é viajar Vou dar a volta ao mundo Vou por terra, ar ou mar Não importa onde vou Porque eu quero é viajar Finalmente a nossa África O mais belo continente Sem limites nem fronteiras Essa é a nossa gente Vou dar a volta ao mundo Vou por terra, ar ou mar Não importa onde vou Porque eu quero é viajar Vou dar a volta ao mundo Vou por terra, ar ou mar Não importa onde vou Porque eu quero é viajar Vou dar a volta ao mundo Vou por terra, ar ou mar Não importa onde vou Porque eu quero é viajar Camila! Mudei de ideias Vou na minha pina Até a volta ao mundo